Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Pessoal, vou passar a dica aqui para quem está tendo problema de mau contato em microfone hoje. Existem diversos problemas que causam mau contato no microfone. Este daqui é um microfone de vídeo Q, original, VMP3700, da Ref, e eu estava tendo problema aqui, na parte de baixo, quando eu mexia, ele dava mau contato lá, funcionava ou não funcionava. A primeira coisa que você vai fazer no microfone, quando você pegar, você vai abrir esta parte aqui de baixo, para você verificar se a solda não soltou. Vou abrir aqui, na verdade este daqui é aqui em cima. Deixa eu soltar. Depende muito do seu soquete aí, você vai precisar abrir a parte de baixo, aqui tem uns que é rosqueável, este aqui é com parafuso. Outro parafuso aqui, tem que soltar o de baixo, de qualquer jeito. Este daqui. Difícil, se parafusar olhando para a câmera do celular. Tem dois parafusos, um baixo e um em cima. Se puxando aqui, vocês vão ver se a solda aqui não está... Muitas vezes estes cabros são de má qualidade, soltam até um pó aqui, quando ela começa... Começa a desfazer aqui a solda, e ele solta aqui. Este aqui eu já vi, que ele está bom, tá? Vou colocar de volta aqui. Colocar de volta e colocar o parafuso. Deixa eu colocar o parafuso aqui. O parafuso é bem pequenininho, toma cuidado para não perder. E do outro lado, pessoal, a mesma coisa. O outro lado eu já olhei, mas vou abrir aqui, é mais fácil de abrir, do que este lado aqui. Deixa eu dar uma apertada aqui. Aperta este lado aqui. Ó, do outro lado é a mesma coisa. Aqui você só desrosqueia. Ó. E puxa e vê como que está a solda. Aqui não dá para ver muito bem por causa da proteção aqui, mas ele também está bom. O que estava acontecendo neste daqui? Aqui, eu já até dei uma limpadinha. Você vai soltar aqui. E vai puxar essa parte para fora. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu soltar aqui com o alicate para fora. Você vai passar, ó. Ela vem para fora. Você vai pegar um pedaço de bombril. E vai passar aqui até ficar bem cromadinho, que nem está este daqui, ó. Você vai fazer nesta parte do microfone. Eu já vou explicar como que vai fazer na parte do cabo, tá? Tem que fazer nos dois. Porque aqui o problema não é cabo rompido. Aqui o problema é que os contatos, tanto daqui como daqui, este daqui estava bem preto. E o daqui também. O daqui é um pouquinho mais difícil de limpar, porque você vai ter que arrumar alguma coisa que caiba aqui dentro, para você fazer um soquetezinho aqui, para você limpar com um bombril aqui. O que eu fiz? Eu peguei uma pinça, peguei o bombril, né? Enrolei e fiz um tufuzinho para poder enfiar ali dentro e não ficar lá dentro, tá? Não pode cair lá dentro e ficar ruim depois de tirar. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou enfiar em cada buraquinho e vou rodar. Não deixa cair lá dentro, né? Até limpar, tirar aqueles inabres que fica ali, para os contatos voltarem a ter um bom funcionamento. O problema é só sujeira nesse cabo, não é problema de solda rompida. Faz isso nos três. Não dá para ver no vídeo, mas... Está bem melhor lá dentro, está brilhando bem. Quando começa a brilhar, dá para ver com os contatos. Estão limpos de verdade. Agora eu vou pegar a caixa de som lá e vou fazer o teste. Vou dar uma pausa aqui, porque eu vou ligar a caixa aqui na bancada, que não está ligada. E já volto com o vídeo mostrando se deu certo a limpeza aqui do cabo e do microfone. Pessoal, eu coloquei a caixa aqui. Vou plugar aqui. Vou plugar na caixa. E vou ligar lá. Vou usar o teste aqui. Som, ei, som, testando, ei, som. Não, ó. Não tem mais mau contato. Ó, som. Eu mexo o cabo aqui, ó. Som, ei, som. Mau contato. Mau contato saiu, pessoal. Quando eu fazia assim, o som sumia, tá? Agora, ó. Dá para ver que tá. Não tem mais mau contato. Só com a limpeza. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Quem está batendo problema, não só com microfone de vídeo, ok, tá? Vale para qualquer tipo de microfone. Aqui, no caso, não era problema de cabo. Era só problema de sujeira nos contatos. Aqui, na parte do... Na parte daqui, você também pode passar um bombril, tá? Ó, vê que tá bem... Um cinza bem fosco. Se você passar um bombril aqui, ele vai ficar brilhando. É bom para o contato daqui também. Limpeza nunca é demais. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Deixa aquela curtida aí. Se inscreva no canal. Tá recebendo novas dicas aí. E ajudar o canal a crescer também. Beleza? Valeu!